Música Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais este vídeo tutorial Neste vídeo eu apresento para você mais um template editável em After Effects Claro, como você pode ver, este template é voltado mais para festas, baladas Pode ser a introdução de festas de 15 anos também Muito bom Olha só, aqui no perfil do anúncio você vai encontrar uma demo que representa o template e também já com áudio Embora eu vou mostrar agora uma demo que seja um áudio, tá certo? Olha só, beleza o template, você vai ver quanto é belo o template e muito simples de editar, tá certo? Aqui é a partir da versão CS4, After Effects é a partir da versão CS4 E não tem necessidade de plugin, tá certo? Não tem necessidade de plugin porque são arquivos pré-renderizados, beleza? E chama atenção aqui, também para você, esse pacote com 40 templates, com trailers, aberturas, introduções para as suas produções Lembrando que são os seus vídeos, tá certo? Lembrando que são 40 templates em Full HD, para um After Effects CS5 ou superior E no caso aqui, não é envio por download não, é envio por DVD, você já recebe o After Effects CS5 2015 Mais alguns plugins, se eu não me engano, vai o Trapcode, vai o Element 3D, versão 2, só que não tem a instalação, tá certo? Aí fica a instalação, fica por sua conta São 40 templates para trailers E a maioria deles aqui, no mínimo uns 10 ou 15, tem uns vídeos mostrando como editar Lá no canal Foto em Branco Tutoriais, tá certo? Então vou deixar um link na descrição desse vídeo, 40 templates de trailers em HD, tá bom? E também esse pacote aqui de live show, de casamento 30 templates em Full HD No caso desse aqui, no próprio anúncio, você encontrar alguns modelos que representam o template No caso desse aqui, o envio é por DVD, tá certo? Embora que eu tenha um outro link, o envio por download, tá certo? E também isso aqui, arquivo em PSD, são 200 pacotes Desculpe, 200 templates em PSD Para a criação de posters, de anúncios em geral, tá certo? Seja de eventos religiosos ou não A alocação de produtos e serviços Beleza? Todos em Full HD Envio por download Se eu não me engano, está upado no servidor Mega Tá certo? No próprio anúncio, você encontrar alguns modelos que representam este produto aqui São 200 templates, um mega pacotão mesmo, beleza? E também, por último, eu recomendo a vocês Esse super pacote aqui de live show Para o After Effects também Com o tema não está lindo, como você pode ver O flash drive para todo o Brasil Você recebe o After Effects e se Lembrando também que eu tenho um super pacotão De pacote para artes Para impressão de capa de DVD Que é isso aqui, tá vendo? 85 GB De arte para capa de DVD Temos microfone de lapela Super pacote com menu de DVD animado Vários templates de PSD para fazer diagramação Creative album Temos live show aqui Trilha sonora Pack 1 e 2 Fratilha de todo o Brasil Transições para o Adobe Premiere E também cenário virtual para o After Effects E vários outros produtos que enviam por download Está vendo? 7,99 você leva bastante logos, legendas e muito mais Pacotão de áudio Cenário virtual Aqui para Se você vai assistir para a Sony Vegas E temos também vários motion titles Dê uma olhada aí Vou deixar o link da descrição desse vídeo Não está escrito todos os templates Onde você vai encontrar isso aqui Chega no final da página aqui Você vai clicar em próximo Próximo Temos 5 páginas aqui, tá certo? Tudo de templates e produtos Você trabalha com edição de vídeo Match Magic Série 2 Aqui é uma boa pedida São 55 GB de templates Temos templates aqui bíblicos Temos religiosos aqui vários Também, como eu disse Vários enviam por download Slideshow E também introduções Está certo? Olha só a quantidade Dê uma olhada aí E se inscreva no canal Foto em branco Tutoriais Muito obrigado a mais de 4.220 inscritos no canal Os dois últimos que eu fiz Foi esse aqui, está vendo? Telenoticias de telejornal Noticiário Muito bom mesmo Vários outros slideshow Aqui em altíssima resolução Em After Effects E também tem outros Para o ProShow E muito mais, tá certo? Então se inscreva aí Chega de enrolação De blá 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 Vamos lá O template é esse daqui Não alterei nada Apenas trouxe para dentro do meu Aqui esse pacote Com algumas fotografias Onde eu vou estar utilizando Tá certo? Não fiz nada Deixa eu ver o que eu posso fazer F4 Isso Está assim, né? Vou clicar F4 aqui no teclado Só mesmo para ganhar espaço Tá certo? Aí, ó Só para ganhar espaço Então vamos lá Vou fechar aqui também Para ganhar espaço Close E tal E aqui eu trouxe a minha fotografia E vamos lá Aqui é um simples template É um belo template Uma simples edição Olha só Vou começar aqui, ó Onde está escrito Deixa eu ver Text zone Tem texto aqui, ó Text zone Olha só Em text zone Desculpe Aqui é foto Está vendo aqui? Text zone Vou clicar aqui E tem meus textos Tá certo? Texto 1 Olha só Clico duas vezes Vou abrir E vou colocar lá Por exemplo Foto em branco Foto em branco Marcar aqui A bolinha aqui Tá vendo? Marcar Apresenta Colocar Foto em branco Apresenta Vou desmarcar aqui Essa bolinha aqui E tal Foto em branco Apresenta alguma coisa Tá vendo? Olha só Foto em branco Apresenta Melhor Deixa eu voltar aqui Texto 1 aqui Segmento 1 Traz esse texto aqui Um pouco para baixo Não é não? Que é o melhor, né? Vou deixar aqui Interlaçado Aí fica você que sabe Já sim Pronto Agora vou salvar meu projeto Vou lá em Salve em file Salve as E salvar meu novo projeto Claro, lembrando Que você tem que salvar Em outro local Salvei Certo? Vamos para o texto 2 Aqui, ó Segmento Segmento 2 Texto 1 Olha só Colocar aqui Por exemplo Festa Sejam Bem-vindos Sejam bem-vindos A festa Certo? Não Foi demais, né? Pronto É Control Mais Essa Vou salvar Aqui Segmento 2 Texto 2 Clica duas vezes, né? E aqui você vai ter Que, por exemplo Entra aqui, ó Clica duas vezes Clica duas vezes Novamente Clica duas vezes Colocar aqui Hoje é Hoje é 10 Hoje é 9 9 do 11 2016 Tá certo? Opa Aí não Aí Já só isso aqui Inventando Tá certo? Posso fechar Control Mais S Certo? Segmento 3 É o 2 Nós vamos agora O 3 agora Aqui em cima Vou trazer aqui pra baixo Visualizar melhor E aqui, ó É Feliz Vamos colocar aqui É Feliz Não Colocar Boa festa Coloca aqui Boa festa Certo? Inventando aqui Não Deveria ser aqui em cima Eu errei Mas Deixa assim Vou colocar aqui HR digital Então A gente se você já entendeu Né? De Digital Tá certo? Posso fechar aqui, ó Se eu tô correto Vou Control Mais S Veja que a introdução aqui Desculpa Eu falei que ia mostrar Acabei que nem mostrei Então o template É esse daqui Me desculpem Template Ademo É esse aqui Você vai ver no perfil Essa parte aqui Eu fiz agora Tá vendo? Olha só Essa parte aqui Eu fiz Semelhante Tá vendo? Festa Tal Desculpa Aqui, ó Então Vou soltar um preview Novamente Isso aqui, ó Que eu esqueci de mostrar pra você Me desculpem Mas você pode estar Olhando o perfil Vou deixar o link A descrição desse vídeo E você tá Olhando o template Aí Olhando a demo Tá certo? Belíssimo mesmo Você pode ver com o áudio Veja que eu tirei o áudio Mas com o áudio Fica bacana mesmo Avançar um pouquinho Aqui É um belo template Então vamos lá Movendo aqui Temos alguma coisa Aqui tem os outros textos Tá vendo? Texto é o final Você vai alterando aqui Olha só Olha só Templates Em Alta definição Certo? Posso fechar Control Mais S Para salvar Faço isso com todos os textos Tá vendo? Até O texto 013 Aqui no final Agora Agora nós vamos procurar Vamos colocar as fotos As fotos Eu vou procurar Onde que tá As nossas fotos Aqui Aqui ó Achei Fica aqui em InfoTaste Tá vendo? Aqui em cima Que o que O nosso texto Foi aqui ó Texto zone Tá certo? Editou Conferiu Da série Salvou Você vem aqui em InfoTaste E vem aqui embaixo Aqui onde tá escrito Vídeos Campos Tá vendo? É onde você vai adicionar Seus vídeos Ou suas fotos Melhor É vídeo Como mostra Aí Só como eu não tenho um vídeo Eu vou botar fotografias mesmo Então vai ser bem aqui No próximo O primeiro é este Então vou clicar duas Ver tem quantos vídeos? Cinco vídeos Clico duas vezes Vou pegar minha foto Cadê? Minha foto Essa daqui trazer E só tá aqui ó Em cima Não tá essa aqui Essa de baixo Eu posso apagar Se eu quiser Entendeu? Tanto faz Essa é para abrir escala Aqui ó Desculpe Pronto Trazer um pouquinho Para baixo aqui Isso Fechar Control Mais S Eu vou salvar Tá certo? Olha só que belo template Alta definição Vou ter um P no final É o belo hein? Vamos para o vídeo 2 Clico duas vezes também O mesmo esquema Pegar uma foto aqui Pode ser essa Trazer aqui para baixo S Vou abrir a escala Pronto Aí eu abri a escala Vou trazer um pouquinho Para baixo aqui ó Certo? Vou fechar Onde quer que eu troquei? É aqui ó Muito belo o template Tá vendo? Vou lá Control Mais S novamente E vou fazer agora E vou fazer agora Tem esse texto aqui Que nós devemos fazer lá Vamos para o texto Para foto 5 3 E finalizar agora Tá certo? Pega sua fotografia Deixa eu ver aqui Uma foto Acho que ficou bacana Essa aqui Control Mais S Vou abrir a escala Control Mais S Não Somente S S abre a escala Olha só Seu texto aqui Control Mais S Conferiu Seu trabalho Tá correto Tá tudo beleza Podemos renderizar Renderizar é como eu sempre falo É muito simples Basta você selecionar aqui My Compute Aqui ó Vamos renderizar Renderizar Composition Editor Render Key Clicando aqui Vou selecionar o tipo De formato de vídeo Eu recomendo Movie Click Time Seleciona OK Clicando aqui Vou selecionar o local Do destino Aqui ó Salvar Vou clicar em renderizar E claro Ao clicar em renderizar Vai ficar semelhante A este Daqui Tá certo Então se inscreva aí No meu canal Já já eu volto Com um novo vídeo Tutorial E um novo slideshow Desculpa Um novo template Seja slideshost Seja Introdução Seja trailer Enfim Se inscreva aqui No canal Tá certo Vou deixar aí Na descrição Nesse vídeo Já já eu estou voltando Com um novo template Já tem um template Aí já estou Até upando aqui Tá certo Upando aqui Na outra página Já já estou voltando Valeu pessoal Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau